Olha só galera, vocês pediram bastante e hoje trazemos aqui mais uma placa custo-benefício aí para você utilizar com processadores de décima ou décima primeira geração, seja lá o i3, o i5, até mesmo o Core i7, se não me dá até o Core i9 você pode suportar, mas vamos ficar no custo-benefício aqui, olha só, estou aqui com a Gigabyte H510M modelo H, ficou meio confuso né, é H510M H, beleza? Então essa aqui é da série Gigabyte UD ou a Ultra Durable, beleza? Ela tem o chipset H510 compatível com os processadores LGA1200, décima primeira ou décima geração, beleza? Então aqui nós temos na parte traseira as principais características aqui dessa placa, como por exemplo o destaque no sistema VRM também dela né, o circuito regulador de tensão, que são seis mais duas fases, tá? Também tem o slot PC Express, conexão M.2 NVMe, né, geração 3x4, temos aqui também conexão Gigabit LAN Ethernet, tá? E aí alguns outros recursos aí, como por exemplo Smart Fan 6, né, que você pode ajustar uma curva de fan em cada conexão de forma individual no setup do BIOS aqui da Gigabyte, beleza? Então vamos abrir aqui a caixa e ver mais detalhes, tá? Temos aqui o espelho traseiro, temos aqui dois cabos SATA, sendo um no formato L na ponta e o outro formato reto, e aqui temos a placa-mãe. Aqui embaixo temos aqui um adesivo da Gigabyte e aqui também um guia rápido, né, com as principais características da placa-mãe. E temos aqui a placa-mãe protegida com o plástico anti-estático. Então aqui está a placa, seu VRM aqui, né, seis mais duas fases, aqui tá o socket LGA 1200, né, já vem aqui com a capinha de proteção, então, obviamente você vai removê-la assim que você instalar o processador, né, o processador aqui é alimentado por uma conexão IPS 12V, tá? Então essa conexãozinha aqui em cima, e aqui nós temos dois slots de memória DDR4 suportando frequências de 3200MHz, tá? Vai utilizar 32GB, dois de 16, vai utilizar 16, dois módulos de 8GB para ficar aí dual-channel e ficar perfeito, tá? Aqui ela possui as travas, né, dos dois lados aí, para você deixar a memória bem presa e conta aqui também com conexões SATA, né, sendo quatro conexões aqui, né, em pé. Na parte do painel frontal, né, onde nós temos aqui as conexões internas, né, USB 3.0, é essa conexão aqui e logo aqui embaixo nós temos aí a conexão USB 2.0 interna, tá? Ela acompanha aqui a sua bateria, né, a CR3032 e temos aqui também o dissipador do chipset H510. E logo aqui embaixo temos aí a conexão M.2 que vem com uma trava plástica, né, para você fixar aí o seu M.2, né, no caso não utiliza parafusos, utiliza mesmo aqui essa conexão plástica, né, no caso para você que acaba perdendo aí, né, ou parafuso, alguma coisa assim do tipo, essa conexão aqui ajuda bastante, porque ela já está fixa e não tem como você perder, né, a não ser que você arranque. E temos aqui também mais uma conexão aí PCI Express 1X, tá, para placa de captura, placa de áudio ou algo assim do tipo, tá. Como falei para vocês, PCI Express dela aqui é o 4.0, né, PCI Express 16X para você utilizar a placa de vídeo. Dá para utilizar em placa de vídeo se fosse PCI Express 1.0, dá para utilizar em 3.0, não tem problema, tá, é retrocompatível, funciona perfeitamente. Aqui no painel traseiro da placa-mãe nós temos aqui diversas conexões USB, sendo 4 delas USB 2.0 e 2 delas USB 3.1 de 5 gigabits, tá. Além disso, ela também conta com a conexão HDMI 2.0 e também a conexão VGA, justamente para você que vai utilizar somente o vídeo integrado que já acompanha no processador, né, os modelos com final F geralmente não tem vídeo integrado e os outros modelos, né, possuem vídeo integrado. Então, não vai utilizar a placa off-board, conecta aqui o monitor. Vai utilizar a placa off-board, ignora essas duas conexões de vídeo e utiliza somente as conexões da sua placa de vídeo, tranquilo? E temos aqui também, né, como eu falei para vocês, conexão Gigabit LAN, né, de Ethernet e também aqui a conexão de áudio, né, por rosa, verde e azul. Que é uma conexão 7.1 Surrounder. Então, vai montar aquele PC custo-benefício, tá procurando uma placa-mãe baratinha. Esse modelo aqui se encaixa bem para você montar um setup aí, de repente, com 10 i100, né, o i3 10 i100 ou i5 10 i400F, i5 10 i400 ou até mesmo da 11ª geração, né, o i11 i400F que tem um ótimo custo-benefício, principalmente para você que vai montar um setup aí com a RTX 2060, 3060 ou até mesmo a 3060Ti, tá. Estou dando exemplos aqui de modelos custo-benefício de processador, mas nada impede também, de repente, se precisar de um processador um pouco mais forte, como por exemplo um i7, daria conta também, né, o i7 de 10ª ou 11ª geração. Vou pedir para a galera deixar aqui o link na descrição para você conferir mais detalhes e já aproveita também e baixa o app do Kabum, galera. Lá você pode utilizar o cupom APNINJA que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já! Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta bastante aqui o que você achou dessa plaquinha, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!